Então rapaziada, na gameplay de hoje ela vai ser um pouquinho diferente Eu fui tentar fazer um off meta e no dia que eu fui gravar esse vídeo Eu tava com um tempo bem curto e eu consegui fazer dois Só que nas duas o time inimigo deu surrenda Então ficou uma gameplay muito curta O que eu vou fazer? Eu vou editar, vou colocar as duas num vídeo só Então esse vídeo aqui vão ser as duas gameplays, beleza? Então se no meio do vídeo, assim, por algum motivo você viu eu falando a mesma coisa que eu falei no início É porque era pra ser um outro vídeo Mas eu vou juntar nos dois e botar num só, beleza? Quem puder deixa aquele like, tamo junto e bora pra gameplay E aí galera, beleza? Aqui o GF5 trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui Vamos de Luxzada AD E um detalhe, os itens de crítico, né? Pra quem não sabe, os itens de crítico aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse item aqui, capa da agilidade, ele foi nerfado, tá? Em vez de dar 25, ele dá 20 Então assim, a build crítico, basicamente ela foi atrasada Toda build que você faz full crítico, ela ficou atrasada, ficou mais fraco Né? Você tem que pegar mais gold, pegar mais item Você não consegue pegar aquele 100% crítico aos 10 minutos, muito rápido, caso você estompe Mas, mesmo assim, a gente vai lançar o Malux no bot e a gente vai fazer crítico, mano Sem caô, peguei Consegui pegar o arde Sem maldade, sem caô Vamos fazer crítico É bom? Não Dá pra fazer? Dá Como eu sempre falo, você consegue fazer o que você quiser no LoL Se você jogar certo Mas certo eu sempre tento jogar Eu sei que todo mundo tenta jogar certo Só que o certo é Desvia das skills Tenta farmar e aproveita as oportunidades É o que a gente vai tentar fazer nesse jogo aqui, beleza? Quem puder deixar aquele likezinho no início da gameplay Tamo junto Eu vou tentar falar mais perto do microfone aqui Que tinha uma galera reclamando nos vídeos atrás Que meu áudio tava muito baixo E eu realmente não sei Não sei Mas bora lá É... seguinte Aquele likezinho Já dei uns cliques ali É likezinho no início da gameplay É muito importante, cara Que o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos, né? Que o like nada mais é do que um botão de gostei E ele te manda a notificação dos próximos Beleza? Quem puder deixar essa moral Tamo junto É... Lembrando que eu tô fazendo live na Nibu também De segunda a sábado Das 2 às 8 Quem quiser colar Participar Só brotar E é nóis Tá, peguei os 3 minions Tive que gastar a minha skillzinha Detalhe Como eu vou fazer AD Minha skill não dá dano, tá? Dá dano Mas é bem pouquinho Bem pouquinho Eu vou ter que me basear aqui no auto-ataque Aí... Luxi goleiro Tô meio critão Luxi goleiro Vambora Se a gente conseguir pegar level 2 aqui Eu tô tentando bater o mais rápido possível Pra gente pegar level 2, mano Muito bom Pegou level 2 Os caras tomam Eita soroquinha Entrou em choque Achou que o pai queria dar e vai Beleza Aproveita as oportunidades Bate o mais rápido possível nos minions Pegar level 2 Tentar fazer... Essa pressão inicial É assim que você aproveita as oportunidades Flechou Se eu tô de Lux E eu faço isso no level 2 O que vocês acham que eu faço, por exemplo De Caitlyn De Tristana De Lúcia De Ezê De qualquer outro boneco Eu aproveito as oportunidades Como qualquer outro boneco É o que eu falo Isso é jogar certo Tá É... Muita gente acha que Ah, eu tenho um boneco late game E tal Só vou fazer alguma coisa Tal tempo de jogo Não, mano Você pode ganhar um jogo no level 2 Talvez aqui, né Se a gente não tomar gank Se a gente não morrer muito Se a gente desviar das skills Fazer as paradas A gente vai conseguir É... Ter ganho o jogo aqui no level 2 Entendeu? Eita O menininhozinho que morreu ali Nem era pra morrer, mano Que vacilo Tá Tava com a passiva ainda A Soraka Ela não é counter de Pyke Mas ela tem um bagulho muito bom Contra o Pyke Que é o... O silence Se o Pyke segurar o puxão dele E ela der o silence no pé Ele cancela O casting da... Da skill E aí ele acaba não puxando, né Tem esse detalhe Tá Eu acho que eu vou focar o meu shield Tá Vou focar o meu shield Porque Como eu vou basear no auto-ataque Eu vou focar o meu shield E o meu... Meu enraizamento Beleza? Como eu vou focar no auto-ataque Não tem problema Eu... Não focar nas minhas skills de dano Por exemplo Entendeu? É Pyke meio que ficou sem visão E ele não quis arriscar Esse Qzinho vai vir em mim Esse QK A luz é apenas um de muitos caminhos Nossa... Meu Deus do céu Nossa... Ele tá de head Ele tá de head Mas ele só me para Se ele me der auto-ataque Entendeu? Aí tá louco Aí tá doidão O Lev tá louco, mano Ih, mané Tô sem mana, cara Não posso ir não, cara Não tenho mana nem vida, cara Se ele vira um hit em mim Já era Sem maldade Aí, tá era no outro minion Trolei Bate aí, bate aí, bate aí É Não quis bater Eu sem vida aqui Perigoso pra caramba O Pykeye consegue puxar isso aqui comigo, né? Porque ele tem o... O Relicário Aí Se ele quiser ele dá roaming agora Conclusão Aproveita as oportunidades Eu podia ter ido ali no DIN E talvez morrido E desse um gold bacana pra ele Já que, né Eu tô na frente Ó, quer ver? Um detalhe A gente vai comprar isso aqui de primeira Por quê? Quando eu tô jogando agora De atirador Normalmente de cater Ainda mais Nas lives, né? Que eu faço de segunda a sábado Na Nimo Eu jogo Eu não tô fazendo isso Eu tô fazendo a... A picareta Porque... Cara, querendo ou não De 20 pra 25 Pode parecer que é pouco Mas é bastante coisa 5% a mais de crítica Às vezes numa luta Você critica tudo Por causa dos 5% Isso aí é sorte, tá? Só que nesse caso aqui Eu sou uma soraca Eu já não... Uma soraca não Eu sou maluco Eu já não tenho dano base Então eu vou fazer o crítico Pra ir na sorte mesmo Vou aproveitar as oportunidades Vamos ver o que que dá, entendeu? Vamos ver qual vai ser Tá, ela me deu silence aqui Mas o Pyke foi encontrar o cara ali na... Na... No rio, né? Então eu só recuo, mano Não posso dar mole E meu time pode... Pode dar muito ruim ali, mano Tá, beleza Eles saíram Eu ia tentar chegar ali atrás Pra meio que parar o Dean Né? Era meio perigoso, né? Mas... A gente arrisca Ah, ela tá sem silence, mano Dá pra pegar ela Meu é, basicamente Vai ser só pra dar slow nos caras Beleza? Acabou não pegando ali Ih, matei na ult, mano Já era, irmão Caiu no ignite do Pyke ali Tá safe Então... Opa Ai, meu Deus Lema desse jogo Apro... Eita, cara Crito Aproveita as oportunidades Você consegue jogar com qualquer coisa Claro É óbvio Vai ter jogo Que... Poxa Seu suporte vai tá... Não vai te... Se você... Nossa Se você fizer isso Seu suporte vai acabar não te ajudando É... Seu time vai tá, sei lá Trollando Vai acontecer alguma coisa que vai dar ruim Por isso que eu falo Não faça isso aqui em ranked Beleza? Não faça isso aqui em ranked, cara Faz isso aqui em normal game Com seus amigos É bom porque você tem um bind, mano Você tem uma skill Que... Para os caras Isso é muito importante Imagina, um atirador Que para os caras Eu vou base, mano Vou transformar em que? Vou transformar aqui na natureza, mano Aí deu mole Aproveite as oportunidades Eu já tô 5-0 Continuar focando meu W aqui Tamo de gumizada Os caras não vão entender nada, mano Se continuar desse jeito assim Os caras vão... Dar sorrindo Bora virar natureza Bora Eita, o pack me travou ali Naturezada E não sei mais o que que eu viro Eu não conheço muitas combinações, né Também não jogo de looks Então bora Rushar o gumizão Eu não vou fazer o colhedor Que eu acho que eu não vou ter necessidade De ficar... Ah, eu podia ter ultado Mas também nem tem range Não tem como eu ultar ali Ô, louco A Leblanc viu que agora pegou o dry Como assim, mano? Agora de gumizado Os caras não vão entender nada Olha o crítico 300 no crítico Droga Tomei o silence Mas peguei Tá morta Então assim Os caras deles estão perdendo Tá? Eles estão perdendo E ainda assim estão avançados Então aquilo Não é nem só mérito nosso De certar as skills De pegar os caras É basicamente erro dos caras também Entendeu Ele pega aqui O gold vem pra mim, né É, 300 de goldzinho Vai pro YouTube hoje ainda Como o cara sabe É porque tem um bagulho ali Do five Que? Ai, maluco Sabe mesmo? Tem o que? Uma semana que eu troquei de nick, mano Eita, caralho Nem vi Achei que tinha matado Agora botinha de ataque speed Ah, Olafão Não para meu B, não Olafão O problema ali é que eu fiz Me mata Caralho Duas pink, irmão Ele quer me matar Ele quer me matar Mano Eu não quero tomar Out dele Ih, mano Alguém vai tomar Ah, soraca Tá trolando Não é possível Não é possível Não, não faz sentido isso Bora, bora Pega que tiver invisibilidade Ele pega Ainda bem que eu foquei o W, mano Nossa, esse flash aí O cara não entendeu nada Porque o que acontece O Fizz normalmente Quando ele acerta a ult Ele vem no engage Pra cair em cima de você Então eu esperei o time certinho Antes do peixe me levantar No último segundo Pra poder flechar Né? Quando eu flecho Ele já cai Ele já Ele não vai esperar Ele pode até imaginar Que você vai fazer Mas é tão rápido Que ele não consegue Acompanhar Entendeu Então basicamente ali Tava 7-0 Se eu morro pro Fizz Eu dou muito, muito, muito Gold pro Fizz E eu não morri Conclusão Aproveita essa oportunidade A soraca ali Meio que voltou Pra tentar ajudar o Din Só que eu tô muito, muito forte Eu não tô Fortinho Eu tô gigante Tô gigante Apesar de ser um maluco Tá O pai que mata o cara ali Se ele der mais um hit Ele consegue ultrar Vou nem bater na torre do moço Ei, ei A ult dele deve ter acabado Acabou a ult Vou entrar aqui na Jumbo O cara não tá entendendo Ih, pai que morreu Foi neutralizado Beleza Vou pegar mais um bluzinho Cara, aqui tem uma pink Eu não sei se ele tem ult Provavelmente ele gastou Pra matar os caras Então, bora voltar pra cá Então assim, conclusão Dá pra fazer o que você quiser No LoL Mano, mas Cara, tem muita gente Que interpreta errado As coisas que eu falo Ah, Mafai Você faz o bagulho ali E os caras vêm fazer Na minha partida ruim Cara, se você jogar Dez partidas com isso aqui Dependendo do seu elo Pode ser que Você consiga uma Entendeu? Morre Hum, perdi visão dele ainda Hum Zero segundo pro meu W Faltou muito pouco Então, pode ser que Você tente dez partidas E consiga uma Jogar bem com isso Tá? Mas funciona O que eu quero mostrar Pra vocês é que dá Que funciona Tá? Que funciona Qualquer coisa Se, poxa Se com o Lux aqui Eu tô conseguindo jogar Por que que eu não conseguiria jogar Por exemplo De Tristana Sei lá De De Jinx Por exemplo Por que que eu não conseguiria Dá pra você jogar Com qualquer coisa Beleza? Mas Cada um vai ter Sua dificuldade Então é basicamente Isso que eu tô querendo mostrar Tem um lado bom Do Fister Pega o Q Ele pega o neutralizar No Pyke em mim Isso é bom Porque Eles vão gostar Do jogo Aí fala Ah, Five Mas, pô Tu morreu de propósito Não, eu tentei matar ele Tentei sobreviver Só que Pra gameplay Até que é bom Que os caras Meio que começam a gostar Do jogo Entendeu? Nossa, o Pyke caiu No No engage No meio do engage Ali Agora o Fist Tá forte Pensando Seriamente Lançar uma Hex Drinker Focar o meu Q Né? Por que que ele vai desviar Do meu E? Mano Aqui eu não mato ele Porque a Soraka Tá do lado Apesar de eu estar De chuva de cacetete Né? Mas como o Pyke caiu A gente vai jogar Um pouco mais Recuado Agora Os caras Estão no drag Olaf Provavelmente Vai fazer O drag Né? Ih, ele veio Daivabot Mano Morre Dei mole Cara, eu juro por Deus Que eu vi um negócio Assim na direção da Fiora Eu juro por Deus Eu jurava Que era o ult Do Fist Mano Quando eu apareci Eu pensei O Fist já ultou Eu consigo fazer alguma coisa Não era o ult Do Fist Mano Boa Tem que matar a Soraka Vamos pra quê? Vamos pra quê? Na moral Vamos pro Rex Drinker A gente Mesmo fazendo Rex Drinker A gente ainda consegue fazer O 100% crítico A diferença é que Antigamente Quando dava 25 Você rushava as capas E pegava 100% Muito rápido Agora não dá Entendeu? Agora o item dá menos Mesmo que você rushe todos Você vai ter que rushar um item a mais Um item a mais não Uma capa a mais Então não compensa Eu sinceramente Acho que os ADCs ficaram mais fracos Porém eu acho que é válido Porque O Snowball tava grande Quando você tava muito forte Você rushava os Os As capas Nem só as capas Você rushava os itens de crítico Chegava uma hora Que você fazia É Uma capa E só essa capa Já te deixava muito mais forte no game Isso se você Snowballasse Entendeu? Eu acho que Eu acho que é válido É um É um nerf válido Mano Sinceramente Apesar de eu jogar de ADC E não querer que tivesse acontecido isso Eu acho que é válido Tá, eles vão querer fazer drag A gente precisa do Ramos lá Morreu todo mundo Basicamente o Pyke resetou em todo mundo É, basicamente aqui, né Quem tá forte é eu e o Pyke só, mano Pode ver que o Pyke voltou É, os caras deram o Surrender, mano E eu pensei em fazer um Attack Speed Como eu fiz uma vez, né Acho que eu fiz até de Lux também No mid, tanque Com os itens de Attack Speed É, só que eu vou fazer crítico Porque o crítico foi nerfado Então eu vou fazer já por isso mesmo Tá, porque tá mais fraco Olha a minha troca com ele Eu iniciei a troca Eu iniciei batendo a troca, né Eu peguei ele no Bind E ele só me devolveu um Q Com dois hits, né Foi um hit antes Um Q, dois hits E a gente perdeu a troca, né Teoricamente Porque ele deu mais dano Então assim A gente tem que jogar com muito cuidado, mano Hum, ele não tinha pego dois, mano Estranho A Leona pegou ele, não Muito estranho Level 2 da Leona É muito forte Eu não posso tomar o engage dela aqui O Lucian me arregaça O Thresh vai pegar ali a Catapa Eu peguei meu Shield aqui, né Caso eu tomasse o engage da Leona Eu conseguiria me defender um pouco mais Até se o Thresh tomar o engage também Eu consigo ajudar ele Ou eu consigo Ou se ele der engage A gente pode startar com o meu Shield Sem problema nenhum Ele tá com bem menos vida que eu ali O problema é a gente tomar gank, mano A gente precisa guardar Pô, não peguei os dois, mano A gente tá num posicionamento muito avançado, mano É muito fácil da gente tomar gank aqui Eu não olhei Não olhei muito o mini mapa Tava tentando concentrar ele no farm E eu não vi se Não vi se o jungle deles aparecia em algum lugar, né Porque aquela aparição dele ali foi level 1 Tá vendo? Ele tá level 1 Você pode se basear por isso Ele não tá level 1 Ele pode tá level 2 Mas 1 ele não tá Ele faz o primeiro campo A não ser que ele tenha caído, né Então você se baseia por ali Pelo level Pelo farm do cara Outro detalhe Tô jogando meio que precavido, né Jogando mais safe Eu não posso gastar o meu Bind Por nada Tem que esperar eles darem engage Pra eu usar o meu Bind Como desengage Porque o meu Bind não é pra dar dano Meu Bind não vai dar dano Então assim É só você Jogar da forma certa Não quer dizer que você Jogando da forma mais certa possível Você vai ganhar Porque, né É um 2v2 É um do bot E como eu sempre digo A bot lane Você depende muito Do Do seu Do seu suporte, tá Vou focar o meu Bind Eu ainda tenho curar Ela vai tentar me parar aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar ela no Bind Muito bom Não precisei do Bind Tá safe Ela flechou e errou O Bind ali Isso ali já acabou com o engage dela, mano Então o que a gente aproveitou aqui? O erro do cara Um erro que o cara não pode fazer, mano A gente podia pegar uma barricada aqui, mano Prestar de demolir Tá, bora só de base 1700 Dá pra pegar uma GPC tranquilona A gente provavelmente vai rushar Gumi Eu não vou rushar o colhedor por conta de mana Não, não precisa E eu não vou rushar o canivete Também tá nerfado Vou rushar o Gumi mesmo E vamos na sorte, cara Por que na sorte? Bora comprar isso aqui E levar uma pink A sorte que eu digo É questão de Deixa eu ver se dá pra comprar um coisa Não dá A sorte que eu digo é a questão de A gente vai fazer crítico Iniciando de crítico Como os itens estão nerfados De 25 pra 20 Parece que é Ah, não é quase nada É bastante coisa Quando você comba os itens Então Nada mais é do que Você tem uma porcentagem De dar crítico Então Nem sempre você vai crítar Pode ser que se você tiver 50% de crítico Pode ser que você dê 10 hits E não critique nenhum Pode acontecer Mas pode ser que você dê os 10 E critique os 10 Entendeu? Então por isso que eu digo Que é na sorte Você buildar crítico Ainda mais agora Que tá mais nerfado Então E o nosso é Dá dano nenhum, mano Tá, o trash pegou Ele não vai ter pra Catap, eu acho Peguei o minionzinho lá atrás Esse aqui também Muito bom Meu amigo Todos os minions Todos Ai God É porque a passiva dela Ajuda muito a farmar Assim, mano Ele vai querer A dengue Muito bom Aproveite as oportunidades Rapaziada É assim que funciona O Legion of Legends Gente A gente tá se aproveitando Basicamente do erro Dos caras Aqui, mano Porque o LoL Nada mais é do que isso É um jogo onde Um time se aproveita Do erro do outro Quem errar mais perde Quem errar mais perde É simplesmente isso Você vai jogar Você vai É... É... Dar um... Dar um face check No mato lá Vai acabar... É... Tomando um pick off Alguma coisa Porque você errou Então quem erra mais perde Aqui eles tão errando Na questão mecânica A Leona lá Deu engage no trash E pra quem não sabe O trash Se a Leona pular E o trash der o esfolar Ela não vai até ele Tá? Ela fica no meio do caminho Isso aqui é perigoso Tá? Ele voltou Então Eu tô me posicionando Bem atrás Bem atrás Eu vou pro crítico Eu vou na sorte, mano Apesar de que Eu vou vender isso aqui Tô nem aí Bora Bora Não vou comprar o... A Corrupta não Deixa quieto É... Então assim Eu tô me posicionando Bem atrás Porque ela queda a engage Ela queda a engage Você percebe que ela queda a engage Porque é uma Leona Ela precisa E eu me posicionando Bem atrás Ela ficou meio que Não, eu tenho que pegar Eu tenho que pegar E foi no trash Aí o trash Aí o que que é isso? Isso já é um erro Aí o trash mete esfolar Aí ela não consegue chegar nele Aí eu já pego Doe bind nos dois Que tão vindo lá atrás Aí o Lucien já fica Um tempinho parado Né? Tem todo um... Um processo Tudo é um processo No LoL Você vai usar as skills Na hora certa Ali depois Deu o tempo De voltar O meu bind O... Parece que a Leona Caiu, cara Sei lá Não sei Não, ela tá ali atrás Ela tá escrevendo Tá Pô, Lúcia Faz alguma coisa Me ajuda aqui Caralho Não sei o que Não sei Não sei Vamos embora Mesmo a gente Pô, 3-0 Cara A gente não pode dar mole É uma Leona É o suporte mais forte Do pet, cara É um boneco Incrivelmente tanque Cara Eu vou focar o meu bind Meu bind ali É a prisão O negócio que deixa o cara Travado Tem que guardar, Alec Tá, ele ainda tem uma carga Da guarda Beleza Eu tava sem Detalhe Vocês podem ver Que eu não gasto o meu bind Não gasto o meu bind Não gasto A não ser que Sei lá O Thresh conseguiu Dar um engage No cara A gente pensou A mesma coisa Aí entrou em choque Aí entrou em choque Tá, o Jack estava ali Ainda bem que não foi uma troca Onde a gente foi pra frente Né? Porque a gente tentou um engage O Thresh tentou a sentença Eu tentei o bind E ainda bem que ele não pegou Porque o Fiddle ainda tava ali em cima O Fiddle ia demorar pra chegar E o Jack já tava aqui na nossa cola Mano, ele tirou até a nossa pink Bora transformar em água Eu acho da água maneiro Tá A gente tem um Ard ali Mas a gente não tem um Ard No Hill Tá, ele vai Ard Tá, que bad Matei Matei, pegou lá atrás Ela ainda errou a última Ai, cara Mano, por um breve Nossa Aí foi esfolado Por um breve milésimo de segundo Eu pensei Tomara que essa cena Seja do meu time Sério Eu pensei aqui dentro Tomara que essa cena Seja do meu time Senão eu tô lascada Sabe por quê? Eu tinha flecha Eu podia ter saído Entendeu? Mas eu confiei Não era Eu esqueci que a cena Eu tinha flecha Eu não tinha curar Eu tentei curar até Se eu curasse Eu ia flechar Mas aí O menos pior Foi que aqui O Caio Paleona Mas a gente conseguiu Matar o Lucian lá O Lucian pegou assistência No caso Aqui o Caio Paleona E o Jax não pegou nada Menos mal Dos males O menor Né Basicamente Isso E a gente já tá De gumizada Mano Gumizada agora Dói Dói Quando Krita Dói Ó Tá vendo A Leona já chegou Trash tá lá atrás Eu não posso tomar Um engage de bobeira Ali cara Tá Não posso dar esse mole Ainda Ainda Deu slow Nela Tá vendo O trash Errou essa intensa É A gente tava Meio que mal Posicionado Ela vai Ela queria dar engage Tá Se eu tivesse próximo Então já sabendo disso Mano Já fica recuado Já fica safe Não é porque a gente tá 4-1 Que a gente vai ganhar Todas as trocas A gente não pode tomar Todos os CC Quanto mais coisa Ela gastar no trash Melhor pra mim Entendeu É assim que funciona Mano Tá O trash tá Eu fico assim Andando perto do trash Porque quando ele Quando eu Tive que gastar meu bind Pra poder farmar os mini Ali Fiddle tá próximo Tem um cara ali No drag Mano Ah Isso aqui é complicado Fiddle tem ult Cara É só ele forçar Uma jogada Mas aí a gente Tem que esperar Não errei o bind Muito bom Se ele flechar Eu morro Ah Esse meu bind Sai Tá bom Tá bom A cena tá lutando Aqui toda hora Cara Isso é bom Vai dar o bom Pra gente Quem pegou aqui O Imin Foi o Jax Tá Vamos pro canhão Ou vamos pra faca Pro canivete Vamos pra chuva De cacetate Mesmo Vamos dar cacetada Nos outros Os caras Tão focando Demais aqui Isso assim É bom e é ruim É ruim porque eu morro Eles me divem Praticamente eu morro E o bom é que A gente tem um Nasus No time O time tá ganhando Tá porque é normal Mas o Nasus Tá ali farmando Já tem um semblante Daqui a pouco ele faz um fogô Uma trindade Ou uma manopla E ele fica forte O Lucian ainda tá 0-4 Então assim Eles tão focando 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 Não tão conseguindo Dar vantagem Pra bot lane Obviamente Não é de propósito Eles tão tentando Mas não tão conseguindo E o Nasus Tá farmando Então mano A gente vai precisar Desse Nasus Aí depois Caralho Critou Na hora que não era Pra critar Agora eu tô sem flash Ela pode startar Com a ult Eu deveria ter Flechado a ult Dela nessa última luta A ult dela volta Muito rápido Muito, muito rápido Ah, trolei Esse bind Tinha que ter pego Minion Não podia ser O bind No vento Não, aí trolou Trolou Deu ult No No trash Mano Não, não pode Não pode Aí ela trolou Trolou Não pode ultar O trash Mano Ult o trash Me deixa livre Não é assim que funciona Cara, a vida do trash O trash nem perdeu vida E olha quem matou Lá no top Entendeu Se ela Pula no trash Ult em mim Poderia dar bom Porque a Lucian Tenta ignorar Tenta ignorar E vem em mim Bora Vou rotacionar 3x3 O jogo Agora que eu vi Mano Que isso E uma das kills É da Leona Bora Fazer chuva de cacetete Porque Dá mais dano Como eu sou maluco Dá tempo De ele pegar Não pegar Pegar o demolir E resetar Vou pegar Vou pegar Essa raid Agora não Deixa quieto Vou pro bot Deixa Vou pro bot Tem drag É melhor Ficar no bot Era pro A ideia Aqui Era o Nasus Rotacionar Só que Ele não Rotacionou Ele não Rotacionou Só que Tem um drag Na cena Então Eu vou Ficar aqui Pelo bot Mesmo Porque a gente Tá muito forte É mais fácil Eu lutar Eu e a coisinha Lutar Pelo drag É Eles flecharam Nasus Tem TP Não Fica longe Do drag Não Não pode Ficar longe Do drag A luta Foi nossa Foi over Deles Muito over Deles Yasu Deu um flash Bom ali Mas deu um Que Meio errado Mas tudo bem Ele tá sem ult Então não adianta muito Os caras deram over Tipo assim Já percebeu que O jogo inteiro Eles estão gastando Muita Muita coisa Pra me matar O que é muita Coisa pra me matar Flash Flash é muito importante Flash Às vezes o ultimate Quando o Jax aparece Porque o Jax Consegue dar um all-in Mais forte Pra Leona E mesmo assim Eles Perdem a luta Então assim É ruim É ruim porque eu morro Mas é bom porque o time Ganha a luta Ih, o Nasus Podia ter continuado Ó a troca já O Nasus ganhando Do time Né Então assim O erro dos caras ali Depois de ter me matado Foi continuar a luta Eles podiam ter recuado Pô Teoricamente Eu sou o cara mais forte Né Questão de kill E farm Eles podiam ter Eles podiam ter Recuado Só parado a luta O Nasus esqueceu Só tem o top Esqueceu do game Nasus Bora pro canhão Araltinho no mid Sai por aqui Se eles forçarem A briga na T2 A gente tá lá Porque o Aralto Vai bater Entendeu Tinha que tentar Engage Uta Fiddle Boa Boa Muito bom E a gente ainda leva A torre deles Foi meio over deles Né Daí era Limpar o wave E deixar o O Aralto Vai ter sozinho Né Só que o Fiddle Meteu uma ult Muito boa ali Que Não tinha mais como Eles saírem Tá ligado Só vai nada Só vai Tem que ir Tem que ir Tem que ir Só vai Já deu slow A gente chega Pode ter cocô aqui Né Mas Nossa Falei Tem cocô Mas A gente tem que ir Caraca Quanto cocô Eu fui o único Que não pisei no cocô Ali Quando eu tava chegando Bora pro canhão Usada Levar um apim Bora 20 minutos Já Caraca 20 a 5 Mano Que isso Torre caiu Agora Agora Mais questão De rotação Todas as T1 Caíram A gente consegue Forçar o objetivo É Os caras deram Sorender Pode ser Pode ser Pode ser que dê bom Mas Funciona Você tem que aproveitar As oportunidades Vai ter hora Que seu time Não vai ajudar Vai ter hora Que seu time Não vai cooperar Em alguma coisa Seu suporte Seu mid Seu jungle Vai acontecer Mas funciona Esse tipo de vídeo É simplesmente Pra mostrar Que você consegue Fazer qualquer coisa Nesse posicionamento Jogando com a Andaleona Eu joguei muito safe Muito atrás Muito recuado Aproveitando ali Tentando pegar o farm Aproveitando os erros dela Quando ela pulava no trash Ultava no trash E eu só fui me aproveitando Se eu consigo fazer Se eu consigo fazer Se eu consigo fazer Com outro boneco Entendeu Então assim Jogar LOL É simples Na teoria Vamos ver se a gente Deu dano Fomos top da meia ainda Então assim É simples na teoria Mas Nem sempre é fácil De aplicar Às vezes você comete Um erro E você nem percebe Então nesse vídeo Deu pra mostrar Se pá eu junto Os dois Vou ver como é Que eu faço aí Beleza? Então quem puder Deixar aquele like Ajuda pra caramba Na divulgação Se não for inscrito Aqui no canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve Que eu posto vídeo Todo dia Uma hora da tarde Beleza? Então até o vídeo De amanhã Tchau